Um outro tema que a oposição tem se organizado bastante é um PL do partido de Jair Bolsonaro que acabou apresentando essa medida numa tentativa de ir contra um projeto de lei que cria cotas regionais em universidades federais. A autoria desse recurso apresentado à mesa diretora da Câmara dos Deputados é da deputada federal Júlia Zanatta de Santa Catarina. Ela recorreu contra uma proposta que estipula cotas para priorizar candidatos que tem como domicílio o estado onde funciona a instituição federal. O argumento da parlamentar é de que a iniciativa precisa ser analisada com mais profundidade antes de uma votação em plenário. Para ela, o projeto de lei cria distinções entre brasileiros com base em seus domicílios, o que seria, para a parlamentar, como eu disse, inconstitucional. A iniciativa inicial das cotas regionais é de autoria do ex-deputado federal Vitor Mendes do Maranhão. Agora caberá à mesa da Câmara dos Deputados avaliar o recurso apresentado pelo PL de Jair Bolsonaro.